Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para correção da curvatura no pênis. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior desta série. Analisando todo esse timeline, essa evolução de 1965 até os dias mais atuais, eu fui buscando um refinamento do que foi proposto por Nesbitt. Esse refinamento buscou a seguinte melhoria. Primeiro, saber o ponto e o local ideal de fazer, seja a prega, seja a elipse ou corte e os pontos. Aqui eu busquei não usar alis, não usar pinça para morder a túnica e sim com o pênis ereto eu colocar tangentes, tangente, a bissetriz, tangente, tangente, a bissetriz é o ponto de curvatura máximo e aqui eu comecei a aplicar o que é de bom senso, que é os princípios geométricos. Com qual contribuição? Definir o ponto correto, preciso, da onde eu fazer o procedimento de alinhamento e com isso eu vou fazer o corte no ponto preciso e evito a utilização de pinças como o alis propostos anteriormente que eu mostrei para vocês. Aqui com o princípio geométrico eu defino o ponto, onde vai ser feito a elipse e outro detalhe do aprimoramento. A túnica ela tem duas camadas, ela tem a circular interna e a longitudinal externa, são duas camadas. Nessa evolução eu tiro somente a camada externa e não tiro a camada interna e portanto não há risco de vazamento de soro, de sangue e consequentemente reduz o índice de hematoma. Aqui tirei a elipse superficial, numa definição do ponto correto baseado na geometria, na bissetriz e o ponto correto e aqui será fechado essa elipse sem vazamento de sangue. É um refinamento, um aprimoramento que ao estudar toda a evolução dessas técnicas eu fui buscando o que poderia ser melhorado utilizando-se o mesmo conceito. Mas é um método mais avançado de uma técnica descrita em 1965, com um melhor resultado, menos agressividade à túnica, usando fios absorvíveis, fios que ao longo do tempo pode sumir porque a elipse uma vez fechada, fechou a elipse ali tem solda, tem cicatriz e portanto o fio pode ser absorvível e com isso eu evito a utilização de fios não absorvíveis como na técnica da aplicatura mostrada anteriormente. Essa abordagem geométrica no lado longo, ela visa reduzir o lado longo, porém definindo o ponto maior de maior precisão. Ela visa alinhamento com redução, utilizando-se os princípios geométricos. Os princípios geométricos, ele pode ser usado tanto para o lado longo para reduzir, quanto para o lado curto para alongar, mas aplicando a geometria com o objetivo de trazer precisão ao método, seja da diminuição ou do alongamento. Aqui é os princípios geométricos aplicados e descritos em 2014, uma sigla em inglês que foi colocada que é Superficial Tunic Albugine Geometric Exigen, ou seja, traduzindo, eu vou fazer a remoção superficial da túnica para manter a camada interna, fazer a elipse e no ponto ideal da elipse, que é o ponto da bissetriz dos ângulos do encontro das duas tangentes. Nada mais é de que usar o princípio de Nesbitt lá atrás, de 1965, para os dias atuais com precisão geométrica e também utilizando os fios que ficaram mais modernos, fios absorvíveis que demoram muito tempo para absorver, mas vão ser absorvidos e que dá tempo da túnica soldar antes do fio absorver e, portanto, aumentando a probabilidade de manter o alinhamento do pênis após a correção cirúrgica. Todo esse estudo que eu dediquei ao longo de vários anos, eu estudei todas as publicações, todas as técnicas cirúrgicas para alinhamento do pênis. A minha contribuição foi desde o estudo da tese de doutoramento no ano 2000, estudando todas essas técnicas e já foi publicado aqui, é trazer a matemática, trazer a geometria para aplicar uns conceitos já muito bem estabelecidos, porém de forma precisa, usar fios mais modernos, usar técnicas de fios absorvíveis de preferência, absorção longa, fazer elipses não profundas que chegam dentro do corpo cavernoso e sim, elipses superficiais. Então foi trazer, ao conhecer o histórico de todas as técnicas, trazer o melhor aprimoramento, a melhor abordagem para ter um melhor resultado, com menos efeitos colaterais, não ficar palpando os fios, que seria motivo de dor, além do alinhamento. E essa técnica foi publicada por mim em 2014, com todas essas variantes do princípio de Nesbitt, porém agregando modernidade, agregando precisão, agregando conceitos geométricos e matemáticos. A nossa série ainda não acabou. Se inscreva no canal para ser notificado quando eu publicar o próximo vídeo.